Boa tarde. É muito bom ver um público aqui diverso, pesquisadores, alunos, bolsistas. Estamos felizes de poder compartilhar esse momento com vocês e fazer esse trabalho colaborativo. Meu nome é Ana Paula, eu trabalho na vice-presidência, na área de tecnologias educacionais. Nós apoiamos, nós e a nossa equipe, a gente tem aqui a Rosane, o Tel, o Eduardo, a Carmélia, o Márcio, o Bruno. Nós apoiamos os professores, os docentes, nessa área de tecnologia, na utilização das tecnologias, no planejamento didático dos cursos, dos módulos, das videoaulas. E estamos aqui para apoiar vocês no desenvolvimento dessa proposta. Bom, de início eu vou falar um pouco sobre as modalidades do edital, nas tipologias. Curso, módulo, unidade, e-book, videoaula, infográficos. Eu vou mostrar para vocês um pouquinho o que é cada coisa, um exemplo de cada tipologia. Apresentar um pouco dos formatos que são indicados no edital. Bom, relembrando as diretrizes, rapidamente, reforçar aqui, é extremamente indicado a utilização dos padrões técnicos abertos, que a gente já ouviu na parte da manhã. Utilizar o termo de sessão, que nós vamos disponibilizar no hot site da oficina, os termos, de acordo com a política. Referenciar devidamente toda a informação técnica científica, não só informação técnica e científica, mas toda a imagem, todo o material produzido de terceiros, vocês precisam utilizar como uma licença aberta, atentar para isso, e também referenciar. Depois eu vou mostrar também um exemplo de um material que utiliza recursos de terceiros, que estão sob licença aberta, e eles são referenciados. Mais na frente vocês vão ver um exemplo. E é recomendado, recomendado não, é praticamente obrigatório, publicar e disponibilizar esse recurso no repositório Arca Reia. Todos aqui conhecem o repositório Arca? O Arca tem também uma extensão que é para depósito de recursos educacionais abertos. Nós temos como apoio para o desenvolvimento dos cursos o Guia Reia. Você pode entrar no link, por favor, Rosana? Não, no link do Guia. O Guia, ele foi desenvolvido para apoiar, ele foi produzido para apoiar vocês, para orientar no desenvolvimento de um recurso educacional. Então, nesse Guia, vocês vão encontrar todas as orientações sobre os formatos, para cada tipo de recurso educacional, o que você tem que usar, como você pode encontrar um recurso disponível na internet, com uma licença aberta, como você faz para identificar esse recurso, e que você pode reutilizar. Nem tudo você precisa fazer. Você pode utilizar o próprio Arca Reia, o repositório da Unasus e a internet. Desde o momento que esse recurso esteja, uma imagem, um vídeo, ele esteja disponível com uma licença aberta, você pode reutilizar para produzir o seu novo recurso, seu curso, seu modo. Então, você tem como encontrar, criar, adaptar, como você usar, o que são os formatos abertos e todas as informações necessárias desse Guia. O link para o Guia, a gente vai colocar também no Hot Site. É importante também que tenha um glossário, tá? Nesse Guia, a gente disponibilizou também um glossário. Pode passar. Eu trouxe para vocês aqui, três exemplos de cursos. Esses cursos, eles são da Universidade Aberta do SUS, eles estão disponíveis em acesso aberto, e servem como exemplo também, como base para a orientação de como desenvolver um curso. Pode entrar. Bom, a gente está conseguindo acessar, mas através do endereço unasus.gov.br barra cursos, vocês podem acessar, porque todos os cursos, eles estão disponíveis em acesso aberto, mediante um cadastro, unificado na SUS Fiocruz, vocês podem acessar esses cursos. Então, sobre os padrões, né? De manhã, a gente já teve um panorama dos padrões abertos a serem utilizados. No edital, a gente indica HTML5, para produção, desenvolvimento de cursos, o padrão que a gente utiliza. O PNG, que é o formato de imagens, que é o mais adequado. E para vídeos, o MP4. A importância da utilização desses formatos, é porque esse curso, ele vai ser portável, ele poderá ser visualizado nos diversos dispositivos, tanto no celular, quanto no desktop, quanto no notebook e no tablet. Por isso que indicamos esses padrões. Pode passar. Agora, por que o HTML5? O HTML5, ele é uma evolução do HTML. Ele torna a navegação mais rápida, né? Por isso, você pode acessar facilmente esse curso do celular, esse recurso, módulo ou a disciplina. Ele melhora a performance, reduz o tamanho dos arquivos. A capacidade de gerenciamento dos vídeos é infinitamente superior. Você pode inserir um vídeo diretamente do YouTube, dentro desse curso. De uma forma mais rápida, você consegue carregar. Isso vale também para sons, músicas. Ele possui suporte a todos esses elementos sonoros. O HTML5, ele também está disponível para várias plataformas. Então, se você quer desenvolver um curso e ele possa ser acessado em diversos dispositivos, o HTML5 é a linguagem adequada. Ele funciona com eficiência em smartphones, tablets e em computador também. Então, aqui é reforçando a indicação dos formatos abertos para os diversos dispositivos. A videoaula agora, pode passar. Eu vou falar um pouquinho dos tipos de videoaulas que vocês podem estar lançando mão de usar. É claro que pode ser feita a combinação desses três ou quatro tipos de videoaulas que eu vou mostrar. O primeiro que eu vou falar para vocês é o slide narrado. O slide narrado, geralmente, você tem a figura do professor e o apoio de um PowerPoint ao lado. Esse é um exemplo de uma videoaula de um curso da Unasus, da Universidade do Maranhão, de um slide narrado. Bom, de qualquer forma, os exemplos, eles estarão disponíveis no website. A educação à distância contribui de forma estratégica para o fortalecimento do Sistema Único de Saúde, o SUS. Várias medidas e diretrizes foram criadas no Brasil ao longo dos anos para organizar os processos de gestão dessa área, com foco na educação permanente em saúde. Entre essas medidas, está a criação da Universidade Aberta do SUS, conhecida como Unasus. Valendo-se do avanço tecnológico moderno, a Unasus passou a oferecer formação continuada à distância para os profissionais de saúde, articulando assim estudo, trabalho e cidadania. Muito complicado? Na verdade, nem tanto. Veja só. Então, esse é o exemplo, rapidamente, que a gente passou aqui, de um slide que tem, de uma videoaula que tem o professor com o apoio de um slide. O próximo é o screencast. O screencast, ele não aparece o professor, ele aparece somente a voz. Ele é muito utilizado para quando você quer, por exemplo, demonstrar, fazer a demonstração de um software. Então, é o professor e a tela do computador e ele vai gravando os passos, dando as orientações de como utilizar aquele software. E só aparece a voz do professor e a tela do computador. Próximo. O outro tipo é gravação em estúdio ou externa. A gente tem também aqui dois exemplos. Será que dá para fazer? Para botar, Rosane? É. Bota o do Alan, por favor. É. O legal é que você pode fazer também uma videoaula que pode combinar esses quatro tipos de videoaula. Esse aqui é um exemplo de uma videoaula que foi gravada numa área externa da Fiocruz. É o Alan, o professor, que deu a palestra hoje mais cedo. Esse é um curso introdutório sobre direitos autorais. Tem o objetivo de qualificar de forma que você tenha um conhecimento mais aprofundado e isso lhe dê mais segurança no trato das questões de direitos autorais que envolvem suas atividades profissionais aqui na Fiocruz. E dentre os temas que iremos tratar, nós vamos tratar um pouquinho da história dos direitos autorais. Trataremos também da sua normatividade, ou seja, quais são as normas que se aplicam, que regulam os direitos autorais. Enfrentaremos a questão de autoria, enfrentaremos também a questão do que é protegido por direitos autorais e o que não é protegido por direitos autorais. O outro exemplo que a gente trouxe é o de uma simulação. Você pode fazer uma simulação também de um procedimento, uma cena, utilizando também como recurso educacional. Hoje nós vamos dar sequências de videoaula sobre o exame físico da criança. Então, enquanto eu vou solicitar a mãe que retire a roupa da criança, enquanto eu faço a lavagem das mãos. Enquanto a mãe está tirando a roupa, eu já vou observando a primeira impressão, a impressão geral. Como essa criança está vestida, conforme o ambiente, a temperatura local, como é o relacionamento dessa mãe com essa criança. A gente percebe que existe uma relação com a mãe físico. Esse também é um outro recurso de videoaulas que vai se passando as orientações também através de uma simulação. Pode passar. Esse próximo exemplo é um infográfico. Apesar de não ter nenhuma proposta de infográfico, eu acho que vocês podem também lançar a mão desse recurso num curso completo ou uma disciplina. Então, a gente trouxe aqui para mostrar para vocês. É uma linha do tempo que foi desenvolvida em HTML5. E esse é um exemplo de um recurso que lançou a mão, que utilizou diversos outros recursos encontrados na internet. Todas essas imagens foram capturadas do Google, mas foi verificada a licença de cada uma. Então, pode ter que entrar no link também. É um infográfico dinâmico. No infográfico dinâmico, você pode colocar um vídeo, um link para um outro site. Então, essa é a linha do tempo, o aluno pode ir navegando por ela. Se você clicar numa imagem, clica numa imagem, Rosane, por favor. Tem a referência da imagem. As imagens da Wikipedia, que estão em acesso aberto. E tem outras também que a gente coloca o autor. Essa linha do tempo, ela pode ser acessada e de qualquer dispositivo. Bom, agora sobre o preenchimento da proposta. A primeira parte da proposta é a descrição geral do recurso. Você tem o título do recurso. É uma proposta só para todas as modalidades. Então, aqui você preenche o título do recurso educacional, que vai ser o nome do curso, da disciplina, do módulo, ou a videoaula. O objetivo consiste em determinar quais os objetivos de aprendizagem que o curso pretende alcançar. Ou seja, o que os alunos irão aprender depois de assistir a sua videoaula. O que os alunos irão aprender depois do curso. Quais competências e habilidades serão adquiridas após esse recurso educacional. Após ter assistido esse vídeo ou ter participado desse curso. A carga horária é a duração do curso, a duração da disciplina, o videoaula e etc. É importante você determinar bem o seu público-alvo. Porque você identificando o público-alvo, mais na frente, você vai definir as estratégias e as atividades educacionais que mais se adequam àquele público. Dependendo da região, você não vai poder usar um vídeo no seu curso, porque as pessoas vão ter dificuldade de acessar. Ou então, se você usar o vídeo, você vai botar ele disponível para download. Para quem esse recurso é direcionado prioritariamente? É importante você descrever nessa proposta. Que outros perfis de público se interessariam por esse curso? Por esse recurso? Qual é o nível de instrução, formação desejável que o aluno ou a pessoa que vai assistir a esse recurso, ele terá? E qual a faixa etária desses alunos? Metodologia. A metodologia é importante descrever como é que esse material está sendo pensado. Quais foram os passos e como ele vai ser desenvolvido. Descrever como o recurso será desenvolvido. No caso de curso, definir se se trata de um curso com tutoria ou autoinstrucional. Isso é importante descrever na metodologia do curso. Avaliação e certificação. É preciso indicar os tipos de avaliação e quais os critérios para conclusão e certificação. Se o curso tiver certificação, você precisa definir quais serão os critérios. Se o final de cada módulo, ele terá uma avaliação, qual é a porcentagem de acertos que ele precisa ter para ele poder adquirir o certificado. Pré-requisitos. Os pré-requisitos, eles deverão conter formação específica necessária para quem vai acessar aquele recurso. São as recomendações. Porque se o recurso vai estar aberto, qualquer pessoa vai poder acessar. Mas é importante deixar claro os pré-requisitos. Formação específica, fluência tecnológica e habilidades que a pessoa precisa ter para acessar, para estar manipulando, acessar esse recurso. As configurações necessárias de tecnologia, de computador, software necessário, recursos de internet, se é preciso banda larga. Isso você tem que descrever bem na proposta. De quais lugares serão acessados. Definir se o curso é semi-presencial, no caso de curso, se ele vai ser totalmente à distância. Pode passar. Pode passar. A justificativa para a realização, por que vocês estão, a justificativa do recurso. Os objetivos educacionais, que é uma das partes mais importantes da proposta. Porque essa proposta aqui, ela também servirá como base do planejamento didático do material que vocês estão desenvolvendo. Então, os objetivos educacionais, que é a descrição de um desempenho desejado. O enunciado transmite um propósito, ou seja, descreve uma mudança no aprendiz ou define o que ele deverá ser capaz de fazer depois de cumprir com o êxito o processo de aprendizagem. Se é uma videoaula, o que ele vai ser capaz de entender depois de assistir essa videoaula. As áreas temáticas, que esse recurso está relacionado. A gente indica classificar as palavras-chave utilizando os descritores das ciências da saúde. É claro que os descritores, eles não cobrem todos os recursos, mas prioritariamente utilizar os descritores e depois vocês identificam outras palavras-chave que estejam relacionadas a esse recurso. Outra parte muito importante que é a estrutura geral do curso, o que a gente chama de conteúdo programático. Nessa estrutura geral, vocês definem os conteúdos todos, os conteúdos do curso, da disciplina, da videoaula, do infográfico, que melhor atendem aqueles objetivos de aprendizagem, esses objetivos educacionais relacionados aqui. A partir dos objetivos, vocês vão definir os recursos, quais estratégias vocês vão utilizar e qual o sistema de avaliação que vai dar conta desses objetivos que foram definidos. No caso do curso do módulo da unidade ou e-book, você vai descrever quantos módulos, quantos capítulos, quais são as suas subdivisões, a descrição de cada um. Apontar, no caso do curso, se tem alguma relação de interdependência entre um módulo e outro. Se para avançar o módulo, você precisa primeiro terminar alguma atividade do módulo anterior, ou se o aluno vai poder navegar por todos os módulos. Isso você tem que descrever na proposta, como é que vai ser o funcionamento desse curso. A relação entre esses módulos, entre as unidades e, no caso do e-book, quais são os capítulos e como eles estão organizados. Na videoaula, o instrumento que a gente utiliza é o storyboard ou um roteiro. Então, vocês vão precisar apresentar esse storyboard como estrutura geral. Tanto faz, storyboard ou roteiro, se possível os dois. E, no caso de um infográfico, é apresentar o briefing desse infográfico. E os últimos dois itens, cronograma e bibliografia. Pode passar. Pode passar. Essa tabela aqui, a gente montou pensando na estrutura de um curso. Mas, ela serve também para videoaulas. Para o e-book também. No caso aqui, você vai descrever os módulos e as unidades do curso. No caso de um e-book, você vai descrever os capítulos. A emenda de cada um deles. No caso da videoaula, você vai descrever qual é a videoaula, a emenda. A carga horária, também ela está adequada para todos os tipos. O sub-tema. É bem importante que você coloque para cada módulo e idade de capítulo. Você descreva quais são os temas que serão abordados nesse capítulo. Isso vai ajudar também na hora do desenvolvimento do curso. Os objetivos específicos de aprendizagem de cada módulo. Lá na proposta, lá em cima, a gente colocou os objetivos gerais. O objetivo geral do curso. Aqui, você vai colocar o objetivo específico de cada módulo, de cada unidade. Ou de cada videoaula que você vai desenvolver. No caso de cursos, esse aqui é aplicado a cursos e a e-books interativos. Você vai descrever, você vai listar aqui quais os recursos você irá utilizar. Se você vai utilizar texto, se você vai utilizar vídeo. De cada módulo, você vai descrever. Se você vai utilizar texto, se você vai utilizar vídeo, se você vai utilizar animação. E na coluna estratégia, serão os exercícios de fixação. No caso do módulo, para cada módulo, você pode colocar um exercício de fixação. Um ou mais. Ou então, você pode fazer no final do curso um exercício de avaliação geral. Ou combinar essas duas coisas. E aqui no último item, é a avaliação. No caso de estratégia, nem todas as estratégias são somativas. Pode ser um exercício somente de fixação. Mas uma avaliação geral, no final de cada módulo, ou então no final do curso, você precisa apresentar nesse item a avaliação como vai ser. Se vai ser um questionário ou qualquer outro tipo de avaliação. Então, identificar os materiais que serão utilizados para a disponibilização dos conteúdos. Em que formatos eles se encontram. Apontar os tipos de exercícios e atividades possíveis de serem realizados para um melhor aprendizado. E apontar como será feita a avaliação de cada item. Acho que acabou, né? Pode passar, Rosana. Ah, isso aqui já falou, né? Já falou. Os documentos de apoio, que, reforçando que eles estarão disponíveis no hot site. Também no campus virtual, a gente vai colocar. E reforçando que o envio da proposta de recursos educacionais será por e-mail. Qualquer dúvida que vocês tiverem, vocês podem estar enviando para esse e-mail também, que a gente vai responder. Bem? É isso. Obrigada.